Pois bem, tem essa bandeira vermelha na fase 2, mas quem paga a conta, a coisa tá preta, né? Utilizando de cor, né, Serginho, pra exemplificar bem como que tá aí o bolso do consumidor, né? Exatamente. Acho que pro telespectador entender mais ou menos o que que significa a bandeira vermelha, né? É o seguinte, infelizmente a gente depende muito da energia hidrelétrica no Brasil ainda. É uma energia limpa, renovável, mas que a gente depende de fatores extra de gestão, né? Depende da natureza, de chuva. Então o que que acontece? Tá colaborando muito agora, né? É maior seca nos últimos 91 anos, né, Esteves? Então como é que funciona? Se os reservatórios estão com nível satisfatório, é a bandeira verde. Então não existe acréscimo nenhum na sua conta, você vai pagar exatamente o que rodou no medidor. Quando abaixa um pouco, entra a amarela, você tem uma pequena tarifa além da sua conta, como se fosse uma conta paralela. E depois a vermelha é a plataforma 1 e a vermelha é a plataforma 2, que é a que a gente tá vivendo agora. O que que é isso? Além da sua conta normal que rodou no medidor, a cada 100 kWh, você vai pagar mais 9,49 de taxa adicional. Então quando você vê no noticiário, aumentou 52% na bandeira vermelha, não é que a sua conta vai ter um aumento de 52%. Na realidade, deve girar em torno de 5% a 5,5% na conta final que você vai pagar. Que não é pouco também, né? Que não é pouco, né? Que a base de cálculo também é cara, né? Exatamente, né? Num cenário, já que a economia já vem dando alguns tropeços em relação à inflação, né? Qualquer aumento na conta de energia elétrica, ele não se restringe, né, Estev, só no que você vai pagar no final do mês. Porque a energia elétrica, ela é usada em toda a cadeia produtiva. Então vai ter um reflexo nos demais produtos que você vai consumir. Porque o custo de geração, de produção desse produto, ele sofre o impacto do aumento da energia elétrica e vai ser repassado para o consumidor. Indústria, comércio, utilizam energia em larga escala, né? Larga escala. E a grande maioria da cadeia produtiva, todos os produtos utilizam energia elétrica, né? Então tem um efeito dominó muito grande na economia isso. Bom, Serginho, dependendo exclusivamente de condições climáticas, né? Mas o Brasil e o resto do mundo já estão acordando para esse fato com as energias alternativas. Mas ainda estamos muito longe de uma produção na escala em que há o consumo ainda, né? É, principalmente no Brasil, né, Esteves? Tem países que usam energia nuclear para fazer essa geração de energia. E o Brasil, a gente não pode nem condenar, né? No ano passado, a gente tem um recurso hídrico muito grande, né? A energia hidroelétrica é uma energia renovável, limpa, né? Então a medida foi salutar. Só que o consumo aumentou muito. O país cresceu, a indústria cresceu, né? E hoje a gente é dependente de uma forma muito pesada na energia hidroelétrica. Já foi pior, né? Hoje a gente supra alguma coisa com a energia eólica e a energia solar, mas que também são dois fatores que dependem da natureza, né? No caso da eólica, a gente depende de vento. Na energia solar, a gente depende do sol. O que acontece hoje? Como a gente é muito dependente da energia hidroelétrica, quando existe uma situação de colapso, como a gente está vivendo hoje, de reservatórios baixos, é obrigado a se buscar a energia termoelétrica, que a gente tem no Brasil hoje em torno de 3 mil usinas de energia termoelétricas. E na sua maioria são da iniciativa privada e movidas principalmente ao diesel. E aí, evidentemente, o custo de geração fica mais caro. Então, com essa bandeira 2, é uma forma do consumidor suprir essa diferença no custo da geração. E também de forçar um consumo, embora isso também já tenha sido provado que não é muito positivo, não. Não acaba tendo grandes alterações no consumo. Se a gente tem o que evitar para que a conta fique mais salgada ainda, quais são as suas dicas aí? É, não tem como a gente ter interferência no custo, né? A solução que resta para o consumidor é tentar diminuir o consumo. E aí são aquelas regras de sempre, né, Esteves? É procurar tomar, principalmente agora no inverno, um banho mais curto, porque o chuveiro é um dos grandes vilões do consumo. Se a pessoa ainda tem em sua casa lâmpadas incandescentes, na medida do possível, substituir pela iluminação de LED, que o consumo dela é muito menor, né? Evitar desperdício, né? Lâmpadas acesas saiam do cômodo, procuram apagar. Outra dica também, vai passar roupa, espere ter um volume que justifique ligar o ferro elétrico, né? Evitar de liga, passa duas camisetas, três, desliga, liga novamente, porque o consumo até que você chega na temperatura ideal, ele aumenta. Então é procurar aí, cada um procurar dentro das suas necessidades, reduzir ao máximo o consumo. Tomadas em stand-by também consomem, né? Também, né? Saiu ou microcomputador ou a TV em stand-by, procurar desligar, vai viajar, o final de semana não está em casa, tirar da tomada. São pequenas coisas que no final do mês ela acaba contribuindo aí para você tentar, pelo menos, não ter um impacto tão grande no momento que a gente está vivendo.